olá meninas vamos fazer o passo a passo da lembrancinha que eu deixei agora há pouco no nosso canal e vocês vão fazer e é muito simples muito prático e muito lindo bom o que a gente vai precisar a gente vai precisar de tesoura cola branca cola quente vamos precisar do tema que vocês que preferirem tá eu estou fazendo do tema ursinho vocês vão precisar de EVA na cor adequada com a sua lembrancinha vamos precisar de um pedaço de retalho vamos precisar também de fita de cetim para fazer o laço e vamos precisar do principal que é este tubinho é esse tubinho aqui meninas ó este tubinho esse tubinho aqui ele eu achei no lixo ó isso aqui vem com material de que eu posso dizer retalho linha tá certo isso aqui você acha em casas de confecção nas lojas sabe também que vocês podem usar que é um material ótimo também aquelas aqueles tubos que vem aquelas pulseirinhas é neon que a gente dá em aniversário para ter a baladinha então aquele tubo que vem as pulseirinhas elas são ótimas aquelas lá são impecáveis até mais fácil de cortar meninas bom vamos começar o que que eu já adiantei aqui o processo ó esse tubo aqui que vocês vão fazer vocês eu mesmo não tenho força nas minhas mãos que eu tenho perdi 50% do movimento do meu braço então eu não tenho força nenhuma nenhuma no braço o que que eu fiz eu pedi para o meu marido serrar para mim ele serrou as medidas que eu queria serrou com serrinha mesmo aquela serrinha de arpu né que eles falam serrinha de serra cano tá bom bom vamos fazer mais rápido porque pro vídeo não ficar muito longo bom aqui eu tapei esse fundo aqui com um papel durinho tá tipo esses papelzinho assim ó durinho papelzinho duro coloquei redondinho tá coloquei aí coloquei esse pedaço aqui de EVA aí o que que a gente vai fazer a gente vai cortar tá a gente corta corta nas laterais peraí deixa eu dar uma olhadinha para ver se vocês estão vendo não estão vendo então tem que adiantar aqui ó puxar um pouco para frente ó vocês cortam a lateral tá certo olha aí como que vai ficar eu acabo me empolgando e deixando a minha mão lá atrás vocês vocês não consegue visualizar bom agora vou mostrar para vocês esse papel aqui bom esse papel aqui meninas o que que acontece eu pedi para o meu esposo também fazer tá no computador eu imprimi tá o tamanho que eu quis vocês vou pegar a régua aqui para medir para vocês no caso vocês vão ter que medir tá o tamanho que vocês queiram vocês queiram não desculpa vocês queiram né ó tem 20 centímetros de comprimento de largura esse aqui tem quase 5 tá tem quase 5 e o que que vocês vão fazer bom a gente vai revestir aqui se vocês quiserem usar cola branca vocês podem usar cola branca se vocês quiserem usar cola quente também pode também tá bom eu vou colocar um pouquinho de cola branca para dar uma melhoradinha aqui no nosso no nossa caixinha aqui bom meninas o que que vocês podem colocar aqui nessa lembrancinha me deram a ideia de colocar um Dantop não sei na região de vocês se é assim que é dado o nome antigamente eles falavam teta de nega né agora um nome chique é Dantop e eu preferia teta de nega porque desde a minha infância era teta de nega minha filha que fala mãe eu amo teta de nega minha filha é uma bênção gente é uma mulata linda cor do pecado ela é um marrom bombom vocês precisam ver a minha lindeza eu sou branca vocês podem ver né sou até azul mas a minha filha é negra é a coisa mais fofa deste mundo bom agora que a gente vai precisar a gente vai precisar de um pedaço de EVA vou mostrar as medidas para vocês vamos precisar de comprimento mais ou menos dezessete centímetros de largura seis centímetros só que assim dependendo do cone né que é a esfera que vocês tenham ó essa aqui é mais larga essa aqui é um pouquinho menor ó dá pra ver? ela é bem mais né bem menorzinha então aí vocês fazem da medida que vocês queiram tá certo? o que que a gente vai precisar para isso aqui? a gente vai colocar aqui dentro ó a gente vai ou se caso vocês não queiram trabalhar com EVA vocês também pode colocar papel tá? vocês podem pôr papel vocês podem colocar o que mais que vocês podem pôr? vocês podem trabalhar com peraí deixa eu só arrumar a câmera aqui porque ela saiu de foco pronto, aqui então meninos o que que vocês vão fazer? vocês podem colocar papel vocês podem pôr tecido ao redor eu preferi usar o EVA tá bom? ó vou mostrar pra vocês como eu fiz o acabamento desse aqui ó eu passo cola aqui em cima tá? aí o que eu faço? eu venho com a mão aperto e dobro ó deu pra ver? aí eu vou apertando as dobrinhas nas laterais só pra fazer esse acabamento aqui ó ó aperto com a mão aqui não fica um nossa um trabalho limpo até aqui não tá? a gente vai fazer um trabalho limpo sim mas no próximo etapa que vem aí pra frente ó vai dobrando e segura tá certo? não é difícil super fácil só cuidado pra quem não tem costume de usar cola que essa cola aqui ela é uma benção gente só que também pra deixar uma queimadura ela é ótima gente obrigada por tanto carinho que vocês deixam aí no comentário vocês sempre deixem aí o curtir que eu sempre peço as vezes a pessoa fala mas pra que ela tá pedindo um joinha? bom aqui no youtube quanto mais joinhas o canal né o vídeo tem o que acontece? o próprio youtube ele começa a divulgar o seu trabalho então mais pessoas podem assistir agora se não tiver nenhuma curtida o que acontece? eles não vão importar com o seu vídeo então eles deixam assim deixam no canal mas eles não vão lá indicar o seu canal e quando você abre as pessoas que não conhecem o seu vídeo quando ela colocar lá eu preciso de uma lembrancinha ela vai estar lá a nossa aulinha vai estar lá disponível pra pessoa é por isso tá bom? olha como ficou nossa aqui se você falar nossa lembrancinha tá horrível né mas agora vai ficar linda gente bom o que a gente vai precisar a gente vai precisar de um retalhinho gente esse retalho aqui ele é de lycra ó tá bom? então vou dar as medidas pra vocês olha ele tem 7 cm de largura e aqui tem 21 cm de comprimento porque ele vai fazer o que? eu vou colar ele aqui ao redor tá? pra fazer aquela mochilinha então a gente vai pegar o final a gente vai passar cola aqui nesse acabamento horrível tá certo? porque ele vai esconder toda essa imperfeição gente ó a gente vai vir aqui assim e vamos fazer a nossa mochilinha né? a nossa lembrancinha aí o que a gente vai fazer a gente vai colar a cola aqui ao redor e a gente vai passar também assim porque? quando a gente terminar a gente vai fazer a viragem tá bom? então vamos lá continuando se vocês quiserem também deixar sugestão aí a gente eu aceito tá meninas? porque vocês é que mandam aqui no nosso canal tudo que vocês tiverem dúvida ai eu preciso de uma lembrancinha de batizado eu vou tentar elaborar alguma coisa e deixar aqui no canal pra vocês tá certo? ó sempre aqui embaixo tá? aonde terminou aquela cola aquela grosseira que ficou pra gente fazer o acabamento ó o que que acontece? sobrou pano tá vendo? ó sobrou pano aí o que eu faço? eu passo cola quente pra fazer tipo costura que não tem costura mas a gente vai colar aqui ó segurou a gente vai colar essa parte aqui pronto meninas agora agora é só a gente virar ó puxa aqui aonde que a cola está ainda quentinha tá certo? sabe o que fica legal aqui também? fazer uma lembrancinha de natal vocês colocarem papai no mel embaixo não é? e colocar o gorrinho vermelho né? fica uma gracinha bom agora é eu não sei nem todos tem prática de amarrar eu vou dar uma sugestão pra vocês sabe essas liguinhas de cabelo de criança? essas borrachinhas? bom você vai juntar esse pano e vai passar essa borrachinha pra fazer tipo o laço ó vocês vão pegar ajeitar ó pegou ó puxa tá? vocês puxam vem com elástico como se fosse um cabelo ó e vai entrelaçar que se der mais uma volta deu pra ver meninas? ó bom agora a gente vai fazer o laço vocês vão precisar de fita de cetim tá certo? vamos pegar aqui um tamanho vamos deixa eu ver se tá pro... ah tá certo vamos pegar aqui vamos passar ó aí pro laço ficar não ficar de ponta cabeça você sempre coloca a... a embalagem que é essa aqui de costa pra você tá certo? aí você vem aqui ó você vem aqui e vai fazer o laço porque se você fazer de frente com você ele vai ficar de ponta cabeça gente vocês imaginam como eu já apanhei por causa disso sempre eu queria fazer e nunca dava certo eu falei meu Deus como isso acontece comigo eu não consigo mas Deus é maravilhoso ele abre sua mente é só você pedir pra Deus que Deus te ilumina bom o que que a gente vai fazer aqui agora vamos passar o isqueiro tá certo? pronto nossa lembrancinha tá pronta você pode colocar guloseimas você pode colocar o que você tiver na imaginação bom meninas tá aqui o vídeo pra vocês desculpa que eu acabei de bater na na câmera bom se você gostou deixa aí um joinha tá? no nosso canal compartilhe se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrita porque tem mais passo a passo aqui do tema ursinho viu? não deixe de deixar ficar ligadinha aí beijinhos pra todas aquelas que deixam curtir pra todas aquelas que deixam no comentário se você tiver alguma dúvida deixa aqui que logo logo eu escrevo pra você a sua resposta beijinhos a todas fica com Deus até o próximo vídeo tchau